Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre a segurança do trabalhador. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará realizou o primeiro seminário nordestino do programa Trabalho Seguro no mês de setembro. Na ocasião foram levantados vários questionamentos sobre a segurança do trabalhador. E para falar mais sobre esse assunto, nós temos como convidados aqui no estúdio a Procuradora Regional do Trabalho do Estado do Rio Grande do Norte, Ileana Neiva Mouzinho, e o Juiz do Trabalho e Coordenador do programa Trabalho Seguro no Ceará, Carlos Alberto Trindade Rebonato. Sejam bem-vindos. Obrigada. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre a segurança do trabalhador. Com mais de 50 anos de história no Ceará, esta fábrica de castanha de caju, ao longo de sua trajetória, sempre se preocupou em se atualizar não só com relação ao processo de produção em si, mas buscou também meios de otimizar o trabalho que é realizado por mais de 700 funcionários, como, por exemplo, oferecer total segurança aos colaboradores. Nós investimos maciçamente na segurança do trabalho, né, para controlar os riscos existentes aqui na empresa, né, como a adoção de EPIs e outros equipamentos que amenizem os riscos ao trabalhador. As ações planejadas de forma preventiva é um dos principais fatores que favorece a inexistência de graves acidentes na fábrica. Aos treinamentos, né, nós fazemos aqui o passo, né, que é o programa anual de saúde ocupacional, segurança e saúde ocupacional, né, que é feito em todas as turmas, né, certo? Então, nesse programa, nós damos treinamentos sobre os equipamentos, conhecidos antes sobre a respeito dos acidentes, né, para que o funcionário evite, como é disso, ao risco, né, evite se expor ao risco. E nós procuramos engajar também todos os supervisores e gerentes, né, nessa mesma linha, né, para poderem nos ajudar, porque só os técnicos também não fazem milagres. Então, os nossos supervisores e gerentes também nos ajudam, né, se não está vendo alguma coisa errada, tem que chegar e reclamar a hora, né, não é assim, então, orienta direitinho, para poder todo mundo se engajar na segurança. A segurança é o dever de todos, né, não é só do SESM, né, todos estamos responsáveis por ela, né. Esta funcionária trabalha aqui há mais de 10 anos. Ela se orgulha de fazer parte do grupo e revela que se sente segura durante o serviço. A empresa tem todo um cuidado com a segurança dos funcionários. Nós temos a CIPA, que é uma companhia interna de proteção contra acidentes, e temos uma equipe de pessoas que são treinadas. E, além disso, nós temos equipamentos, que são os EPIs, que são distribuídos. E, assim, a empresa tem todo um cuidado em verificar se o funcionário está usando. É uma monitoração. Nós, supervisoras, fazemos também esse trabalho, ajudamos essa equipe para verificar se o funcionário realmente está usando. Temos EPIs, são os protetores auditivos, são distribuídos nos uniformes, os sapatos, e também não deixa de ser um equipamento de proteção do funcionário. Eu me sinto segura, sim. Eu trabalho aqui há 15 anos e o tempo já fala por sim. Bom, para a gente começar, né, de quem é a responsabilidade com relação à segurança do trabalhador? A responsabilidade é da empresa, né. Quando alguém executa uma atividade empresarial e coloca pessoas a seu serviço, assume os riscos da atividade econômica, inclusive os riscos de acidentes de trabalho. Por isso é que nós não podemos aceitar a concepção de que um acidente de trabalho ocorre por culpa da vítima, porque a empresa é obrigada a ter um arcabouço de segurança, a mensurar todos os processos de trabalho e estabelecer meios para que os riscos da atividade laboral sejam neutralizados ou minimizados, reduzidos a zero, se possível. Então, nós sabemos que hoje, no atual estágio da tecnologia, é possível diminuir esses riscos. E muitas vezes as empresas, por questões econômicas, por custos na prevenção, preferem apostar que o evento, o acidente do trabalho não irá ocorrer. Preferem apostar em probabilidades. Só que existem determinadas atividades econômicas que a probabilidade dos acidentes ocorrerem é muito maior do que a de eles não ocorrerem. E, no entanto, essas atividades ainda estão muito aquém da prevenção desejável. Isso, só complementar, isso nós estamos falando na questão principalmente de acidente. E tem o adoecimento. E nós temos o famigerado, a insalubridade, a periculosidade, mas principalmente a insalubridade, onde o trabalhador vende a saúde para o empregador. E nós temos uma legislação que se acostumou em admitir essa possibilidade de ter atividades que são insalubres, que são agressivas à saúde do trabalhador. E o trabalhador trocar isso por alguns centavos, alguns reais. E é o que nós estamos hoje, que a nova tendência mundial é acabar, tolerância zero, tanto com a questão de prevenção ao acidente, quanto a questão do trabalho insalubre. Exatamente. O Ministério Público do Trabalho tem uma atuação preventiva nos inquéritos civis, colocando nos termos de ajustamento de conduta a obrigação das empresas de terem programas de segurança efetivos, e implementá-los de acordo com as melhores técnicas. Isso significa fazer um programa de prevenção de riscos ambientais rastreando o risco por cada setor de trabalho e comparando os dados de um ano com o ano anterior. O que significa isso? Se em determinado ano se identifica que num supermercado, no setor de corte de carne ou nas câmaras frias, há um risco representado pelo frio e também pelo esforço que é feito para armazenar esses produtos nas prateleiras dentro da câmara fria, se num determinado ano se observa que determinados trabalhadores estão adoecendo por aquelas causas, então no ano seguinte, aquela identificação de adoecimento deve resultar em ações efetivas no programa de prevenção de riscos do ano seguinte. Nós temos que entrar com medidas como a prevista na NR36, sobre o trabalho em frigorífico, que além da pausa prevista na CLT, institui novas pausas, pausas ergonômicas. Nós temos que evitar os movimentos repetitivos, nós temos que adaptar as máquinas ao homem e não o homem à máquina. Então, trabalhar prevenção significa caminharmos para novos conceitos, abandonando conceitos arraigados como o ato inseguro da vítima, conceitos que determinadas máquinas não podem ser corrigidas. Nós estamos em um alto grau de desenvolvimento tecnológico que não justifica as empresas hoje estarem lutando para assustar no Congresso Nacional a NR12, por exemplo, e querer continuar usando máquinas obsoletas que trituram, que traumatizam pessoas. E, ao final, os custos desse adoecimento são suportados por todo o povo brasileiro. Vimos num seminário realizado pelo Tribunal sobre Saúde e Segurança que 70 bilhões são gastos por ano pelo Brasil para a recomposição da mão de obra em relação aos acidentes de trabalho. Por exemplo, gasta-se com o SUS, gasta-se com a Previdência Social. O trabalhador adoecido é mais um na fila do SUS. Então, nós também procuramos trazer o Sistema Único de Saúde para essa discussão. O Ministério Público procura chamar o Sistema Único de Saúde para notificar os acidentes de trabalho, porque é uma grande subnotificação, principalmente das doenças. Imagine-se dos traumas, que é difícil esconder uma morte, um trabalhador que perdeu uma mão ou um braço. Imagine as doenças do trabalho, silenciosas, e que muitas vezes vão se manifestar anos depois. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Hoje com o tema Segurança do Trabalhador. Bom, as empresas, então, têm responsabilidade sobre essa questão da segurança do trabalhador, mas até que ponto elas são obrigadas a trabalhar na prevenção? Algumas empresas são obrigadas a ter um técnico, um supervisor. Enfim, como é que é essa realidade? Até que ponto elas têm a obrigação com relação a isso? A nossa Constituição diz que é dever das empresas reduzir os riscos inerentes ao trabalho, através da adoção de normas de saúde e segurança. Então, as normas de saúde e segurança são as chamadas NRs, normas regulamentadoras, editadas pelo Ministério do Trabalho, que têm força de lei, porque a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, estabelece no artigo 200 que o Ministro do Trabalho editará essas normas regulamentadoras. Então, nós temos uma norma regulamentadora estabelecendo como devem ser os serviços de medicina e segurança do trabalho nas empresas. Então, de acordo com o número de empregados e o grau de riscos, a empresa pode ter apenas um técnico de segurança, se tiver um risco menor. Se tiver um risco aumentado, terá que ter um técnico de segurança ou mais de um técnico de segurança. Além disso, um médico do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho. Embora não sejam obrigadas a constituir SESMIT, ou serviços especializados, as empresas menores são obrigadas a fazer os exames médicos, a realizar o programa de controle médico de saúde ocupacional e a elaborar um programa de prevenção de riscos. Independentemente do tamanho das empresas, elas têm que ter programas de segurança, que serão mais simples ou mais complexos, de acordo com o tamanho da organização, obviamente. Mas não é o fato de uma empresa ser pequena que ela pode admitir um trabalhador sem fazer um exame admissional, sem realizar um exame periódico. E, principalmente, não pode demitir o trabalhador sem um exame médico, porque esses exames vão dar os limites. Por exemplo, o trabalhador entrou sadio na empresa, ele era um frentista de um posto de combustível. Houve exame periódico, o exame periódico foi bem feito, mas ao final, quando ele saiu, ele estava com a doença provocada pela exposição ao benzeno. Onde foi que se deu essa exposição? No posto de gasolina. Então, ali nós podemos estabelecer o nexo causal. Então, empresas, postos de gasolina, que dêem frentistas, esses frentistas têm que ser submetidos a exames específicos. Outro exemplo, construtoras, trabalham em altura. Tem que haver exames médicos específicos para o trabalhador em altura. Então, dependendo da atividade econômica, serão maiores ou mais simples as obrigações. Mas todas as empresas têm que zelar pela saúde dos seus trabalhadores. Eu gostaria de observar que essas NRs, que as pessoas criticam muito, são uma das poucas legislações democráticas existentes no país. Porque a formação das NRs é feita tripartite. É feita por representantes de trabalhadores, representantes de empregadores e representantes do governo. Então, não existe nada de mais, não é uma coisa absurda, uma lei, apenas uma lei que exista no papel. É uma lei prática, é uma lei técnica, feita a três mãos. Nós estamos aqui na terra do doutor Paulo Bonavides, um grande constitucionalista, que é um entusiasta, que sempre defendeu a democracia participativa. E a nossa Constituição consagra a democracia participativa. Então, como bem ressaltado, as NRs têm uma origem democrática. Então, causa ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, a estranheza, o Congresso Nacional querer sustar uma norma, como a NR12, que teve uma origem tão democrática, inclusive, que a indústria esteve presente na mesa de negociações. E é preciso ressaltar que alguns setores da indústria são altamente favoráveis à NR12. No entanto, agora, vem alegar que é necessária a sustração porque existe impossibilidade tecnológica de se adequar às máquinas ou que o custo é muito caro. É preciso que os brasileiros atentem que mais caro é a perda de uma vida. Não só do ponto de vista sentimental para a sua família, mas do próprio ponto de vista produtivo para o país e dos custos que isso representa para a Previdência Social. A própria ONU, através da OIT, gostaria de ter falado antes, ela estima que no mundo 4% de toda a economia é consumida por acidentes e doenças do trabalho, o que se transporta também para o Brasil. 4% do PIB brasileiro é gasto ou por particulares ou pelo governo para socorrer acidentes do trabalho ou em decorrência do acidente de trabalho, que não é apenas aquele cidadão mutilado, é a família toda envolvida, é uma vida ou várias vidas de seus dependentes que fica afetada por esse acontecimento. Agora a gente está falando aí de tantas normas, tantas leis, e por que tantos números de acidentes de trabalho, já que tem tanta regulamentação, tanto, enfim, toda norma... Infelizmente, o Estado brasileiro ainda não tomou uma atitude enérgica em relação a esse tema. Tem protelado a sua solução e a Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho, ela está dormindo ainda. Porque nós temos que tomar atitudes, como, por exemplo, aumentar o quadro de auditores fiscais do trabalho. Nos Estados Unidos, só auditores na área de saúde e segurança são um número dez vezes maior do que o número total de auditores fiscais no Brasil. O número é baixíssimo no Brasil há vários anos sem concurso, concursos também sem especialização em medicina e segurança do trabalho. E com a auditoria fiscal fraca, sem fiscalização, as empresas tendem a relaxar os mecanismos de controle, os mecanismos de prevenção, de fiscalização, para que haja um trabalho seguro. Para você ter uma ideia, na década de 90, quando o Brasil tinha 15 milhões de trabalhadores regulares, com carteira assinada, o Ministério do Trabalho tinha, naquela época, seis mil auditores fiscais do trabalho, que hoje são auditores. Hoje, o Brasil conta com 50 milhões de trabalhadores e apenas dois mil auditores fiscais, auditores do trabalho, para fiscalizar. Quer dizer, o número de trabalhador triplicou e o número de auditores foi dividido por três. O Estado, através do Ministério do Trabalho, quem é o responsável pela superintendência do trabalho, ele há 20 anos não faz concurso, e quando faz concurso, faz de maneira insuficiente, então nós não temos uma fiscalização adequada. O que, eu já conheço mais ou menos o mecanismo nosso, o que remete também à fiscalização para os sindicatos, que também deveriam auxiliar de forma ativa a essa fiscalização. Mas, infelizmente, não são todos os sindicatos que têm expertise, qualidade, para fazer essa fiscalização, e nem todos se preocupam, se preocupam mais com questões ou financeiras, meramente financeiras ou meramente ideológicas. Realmente, nesse quadro, os sindicatos deveriam ser os primeiros a estarem cobrando que fosse feito concurso para auditor fiscal do trabalho, que aumentassem os quadros de auditores fiscais do trabalho. No entanto, nós não estamos vendo o movimento sindical se mobilizar para que seja realizado o concurso. Inclusive, existe uma ação que foi ajuizada na Justiça Federal para que a União fosse obrigada a fazer concurso. E está no Tribunal Regional Federal aguardando o julgamento. Só também para esclarecimento, nós estamos aqui, no meu caso, eu represento o Poder Judiciário, colega, represento o Ministério Público do Trabalho, e nós estamos, eu principalmente, estou no fim da linha do acidente de trabalho. A minha competência, aos meus cuidados, já vem o acidente feito, o trabalhador mutilado ou morto, vem para a gente apenas resolver sobre isso. O Ministério Público ainda tem uma atividade mais política para atuar. Mas, por isso, a importância das atividades que nós estamos desenvolvendo em termos de prevenção. Nós estamos vindo à sociedade, a magistratura está vindo à sociedade, o Ministério Público está vindo à sociedade, num caráter de alertar, prevenir, auxiliar no combate ao acidente do trabalho. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje com o tema Segurança do Trabalhador. Bom, de que forma as instituições, Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, têm atuado, têm buscado colaborar aí para lutar contra tantos acidentes de trabalho, para atuar nessa questão da prevenção? O Ministério Público do Trabalho tem uma atuação extrajudicial e uma atuação judicial. Na atuação extrajudicial, nós criamos, ou então acompanhamos a criação de alguns fóruns de prevenção de acidentes de trabalho nos estados. Então, nos reunimos com os sindicatos de trabalhadores, com empresas, com instituições do Sistema S, como o Senai, o SESI, o SESC, também as instituições recreativas e também as de industrialização, organizações não governamentais, e discutimos os acidentes de trabalho, como melhorar a prevenção, inclusive também nos aproximando das universidades para melhorar a formação dos engenheiros de segurança do trabalho, dos médicos do trabalho, dos técnicos de segurança do trabalho, para que eles abandonem velhos paradigmas, como o ato inseguro, que apenas culpabiliza o trabalhador, mas não resolve o problema da prevenção, de onde estiveram realmente os erros organizacionais que originaram o acidente do trabalho. Nós também atuamos junto ao Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde tem uma política de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Essa política de saúde do trabalhador precisa ser implementada nos estados, pelas secretarias estaduais de saúde, nos municípios, pelas secretarias municipais, de forma que, quando um trabalhador chega doente a uma unidade de saúde, a mais simples, unidade básica de saúde, até um hospital de alta complexidade, se possa identificar se ele tem uma doença do trabalho ou se aquele trauma é originário de um acidente de trabalho e isso seja notificado estatisticamente. Às vezes, o objeto das ações civis públicas, como as indenizações por dano moral coletivo, são revertidas para a união, para melhorar a fiscalização do trabalho, atuamos em parceria com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, criamos uma rede de articulação para a prevenção dos acidentes de trabalho, para melhorar a fiscalização. Atuamos bastante também em relação à Previdência Social, insistindo que a Previdência Social ingresse cada vez mais com ações regressivas, que tem um conteúdo pedagógico e também um conteúdo ressarcitório, porque gastar 70 bilhões por ano com acidente de trabalho, comprometer 4% do PIB com acidente de trabalho, nenhum país suporta e a gente tem que dar solução a isto, além de preservar vidas, uma questão também que é econômica para o país, eu sempre ressalto isso. Além dessa atuação extrajudicial nas políticas públicas, nós temos a atuação extrajudicial em chamar as empresas ao término do inquérito civil, quando o procurador tem as provas, formou-se o convencimento de que o acidente de trabalho ocorreu por culpa da empresa ou que o quase-acidente ocorreu, porque é muito importante se falar do quase-acidente, porque o quase-acidente ele é revelador de uma disfunção da organização de segurança da empresa. Então, jornadas excessivas de trabalho, trabalhos em turnos de interrupção de revezamento ultrapassando as 6 horas, o trabalho noturno, várias condições inseguras de trabalho, quando nós, no inquérito civil, temos a prova dessas condições, nós chamamos a empresa para afirmar um termo de ajustamento de conduta. Se a empresa se recusar a afirmar o termo de ajustamento de conduta, aí nós vamos à fase judicial e ajuizamos ações civis públicas. Até 2005, o judiciário do trabalho não acessava, não conhecia, não julgava, não apreciava acidente de trabalho. O acidente de trabalho era da justiça comum. Em 2005, quando nós recebemos essa competência, de presente, a gente recebeu milhares de processos que estavam na justiça comum. Esses processos foram apreciados, instruídos, julgados, foram para os regionais e foram bater no TST, no Tribunal Superior. Quando bateram no Tribunal Superior, por volta de 2009, 2010, 2011, os próprios ministros se assustaram. Os ministros tiveram uma preocupação muito grande com aquela carnificina que estava acontecendo com a saúde do trabalhador que chegava às mãos deles. Por isso, por iniciativa dos ministros, do então ministro Dallazen, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, foram criadas comissões, uma comissão nacional e comissões em todos os regionais para trabalhar a questão da prevenção ao acidente de trabalho. Então nós trabalhamos também em duas formas. Uma forma política, que é na questão da prevenção, e trabalhamos também de uma forma científica, que é dotar o juiz do trabalho de competência, de expertise, para apreciar o processo de acidente de trabalho, que é um processo extremamente complexo, é um processo delicado que trabalha diretamente com a saúde, com a vida de trabalhadores e seus dependentes. Nós temos que ter uma preparação científica para isso que nós não tínhamos. E, politicamente, nós estamos lutando para, em primeiro lugar, juntar a sociedade civil os diversos órgãos, o Ministério Público, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, universidades, governos municipais, governos estaduais, principalmente, escolas e sindicatos para trabalhar a prevenção contra o acidente de trabalho. E nós partimos de um raciocínio muito lógico. Toda criança que vai à escola, vai se alfabetizar, um dia ela será um trabalhador ou será um empregador. Aqui no Ceará, nós já conseguimos incluir em 97 escolas técnicas uma cadeira de noções de direito de trabalho e segurança de saúde do trabalhador. Nosso próximo passo é colocar isso em todas as escolas de primeiro grau, que geralmente são de âmbitos municipais, e escolas de segundo grau, que são de âmbitos estaduais. E também estamos negociando a mudança de currículos de faculdades, como a de direito, as faculdades de medicina, faculdades de engenharia, faculdades de administração, pois elas trabalham, esses jovens que estão nessas faculdades, serão os líderes empresariais ou trabalharão para líderes empresariais. E, por incrível que pareça, não existe nada dando orientação ao médico sobre a necessidade de notificações. Não existe nada ao engenheiro, quando ele faz o projeto dele, para que ele leve em conta a viabilidade de um ser humano executar aquele projeto. e nada é ensinado a esses jovens para eles se prepararem para trabalhar a questão, o fator ser humano e segurança. Ok. Bom, agora a gente vai conferir o quadro julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. Uma estagiária da Fundação Edson Queiroz que cumpriu uma jornada superior a 30 horas semanais, teve o vínculo de emprego reconhecido e ganhou o direito de receber horas extras mensais pela jornada excedente. Apesar de, no contrato de estágio, constar uma carga horária de 30 horas semanais, a estagiária era obrigada a cumprir uma jornada de 40 horas e, além disso, trabalhava também aos sábados, domingos alternados e feriados. A empresa alegou que não houve prestação de hora extra e, sim, complementação das horas de trabalho do contrato. O horário não trabalhado seria compensado em alguns fins de semana. Os desembargadores da segunda turma do TRT Ceará reconheceram o vínculo de emprego e a fundação foi condenada ao pagamento de 20 horas extras por mês durante o período de vigência do contrato de trabalho. A decisão confirma a sentença da terceira vara do trabalho de Fortaleza, mas ainda cabe recurso. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas e um pleno. O julgamento das turmas acontecem na sede do TRT que fica na Avenida Santos Dumont 3384 na Aldeota. Bom, nosso tempo acabou. Obrigada pela participação dos senhores. Eu que agradeço. É sempre interessante falar sobre esse tema e esclarecer a população sobre seus direitos. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT se ará no site www.trt7.jus.br. Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho transmitido pela Rádio CBN todos os dias. O programa Justiça do Trabalho também está disponível no nosso site. Você pode participar com dicas e sugestões. É só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85-3388-9426. Até mais! Música Música